Já ficaram sabendo que Better Beware tem um aplicativo bacaníssimo? Quero todo mundo digitando Better Beware Amino na loja e baixando. A interface do aplicativo tá um chuchuzinho. Você pode participar dos chats ou criar um, é ótimo pra bater boca e fazer um barraco. O aplicativo de Better Beware vai continuar bombando com a nova série que vem aí. O aplicativo Better Beware é super interativo. Encontre pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Droga. Aqui no labirinto não tem Wi-Fi. Não demole igual a Babi. Baixe agora Amino Better Beware. Baixe o aplicativo individual exclusivo de Better Beware. Apoie o fandom. Com unidade para a sua paixão. Amino Better Beware. Aproveita que é de graça. Um arraso. Baixe Amino Better Beware oficial. Em outras notícias. Os traficantes Armando e Cristalina se passavam por professores no Colégio Preston High. E pelo que parece não foi polícia nem nada. E sim cinco adolescentes que salvaram Mia Hartlock. Você consegue acreditar, Mário? É difícil de acreditar, Gisele. Cinco heroínas. Os traficantes queriam estoqueir uma quantia milionária da família Hartlock. E não só os traficantes, Gisele. Um policial da penitenciária de Bristol Hills estava envolvido. Isso mesmo, Mário. Os irmãos Armando e Caio Minto. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Investigações já estão sendo feitas para saber se há outros policiais envolvidos. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Armando insiste em trocar de penitenciária, pois diz que não está confortável em sua cela. Aqui me tem já. Deixa que eu atendo o Blake. Boa noite, Sr. Martins. A Bárbaro está aí? Você sempre cai nessa, Blake. Ela está assim, venha. E aí, tô bonitinha? Boa noite Gianluca, eu tenho uma reserva Bem-vindo ao restaurante de Gianluca A Itália e Preston Hills A Itália e Preston Hills Bom te ver de novo Gianluca Eu tenho uma reserva no nome de Blake Adams Será um piacere ter recebeu Blake junto com esta bela senhora Um piacere recebeu os Blake Elas repetem tudo que ele fala? Que estranho Questa são Francesca e Francesca, minhas mulheres Francesca e Francesca Duas mulheres, tá bem, hein? Bene, esperamos que tenha uma nota especial Uma nota especial Aqui, por favor Aqui, por favor Aproveitem a nota Hum, isso parece bom Você vai pedir aquele prato pra mim que você falou mesmo? Que foi, Blake? Por que você tá me olhando tanto? Eu tô visualizando O que eu quero olhar pelo resto da minha vida Garçom, por favor O que vão querer? Eu vou querer um La Terra Encontre el Mare É esse, Blake? Esse mesmo Eu vou querer o mesmo de sempre Está certo Que restaurante lindo você me trouxe É um lugar especial pra mim Eu vim aqui quando era pequeno Com a minha mãe e com meu pai Você voltou de tão longe Só por mim? Que nada É que eu tava com vontade de comer aqui Só de te ter agora Aqui comigo de novo Valeu a pena cada minuto Que eu passei naquele avião Você sabe que não fui eu Quem terminou com você Né, Blake? Por que você nunca me contou nada, Bárbara? Essa história toda? Nem eu sabia, Blake De nada disso De nada mesmo? Minha família passou a vida inteira Escondendo essas coisas de mim Pra me proteger Eu nunca Nunca senti nada tão ruim Quando você terminou comigo Agora você sabe que não fui eu Sabe, Bárbara Só quando a gente perde aquele alguém Que você descobre O quanto você amava aquela pessoa Eu nunca mais quero te perder Quer dançar comigo? Enquanto a comida não chega? Ai, melhor não Só tem um casal de velhinho dançando ali E desde quando você sabe dançar, Blake? Ué, vem comigo O que você descobre, René? Quero só ver Vem já pra cá Coisa mais linda Você tá deslumbrante essa noite A garota mais doce que eu já conheci Você me concede essa dança, Bárbara Martins? Vou pensar no seu caso Você tá deslumbrante essa noite Você tá deslumbrante essa noite Se você tem que me lembrar We'll comeback But I know we're stronger We'll stay here longer Finalmente acabou, Babi Agora você tá aqui comigo Eu ainda sinto que não, Blake Essa história ainda não acabou Eu tô com medo Se acontecer algo com você, Babi Eu não sei nem o que eu faço Eu não posso te perder de novo Eu não vou deixar nada acontecer com você Eu te prometo Eu acho que a comida chegou Vamos? Opa, vazei Ah, é? Vai me deixar sozinho aqui, hein? Esse frango da salada tá meio com gosto de camarão Que estranho Ué, mas é camarão, Bárbara O nome do seu prato é Terra Encontra o Mar Ah, eu não sabia O que você acha da gente fazer alguma coisa depois de sair daqui? Sei lá, ver um filme Você escolhe Ah, sei lá, pode ser Mandando o sole Que o pelo em que O sole O sole Mio Está em fronte a te Ai, que lindo Adorei Esse restaurante é perfeito, Blake Então, Bárbara O que eu tava tentando te dizer É que eu andei pensando muito E eu decidi que eu vou Pode ser a maleta E eu cacetei Vai sentir Olha aí, de novo Fure quali, fure Cula Fure quali, fure Cula Então Foi meio difícil pra mim Mas eu tava conversando com a minha mãe E a gente decidiu Pode ser a maleta E eu cacetei Vai sentir Não é hoje que eu consigo falar Será que vocês não poderiam dar um minutinho pra gente É, oi, será que você não Poder ser a maleta É, vocês poderiam por gentileza, por favor Oi, com licença Vocês poderiam por favor Pode por favor Pode parar Será que dá pra cantar em outra mesa Eu posso pedir com gentileza que vocês cantem em outra mesa, por favor Era só ter pedido antes Que falta de educação Mas eu tentei Vamos, meninas Onde é que eu tava? Eu nem lembro mais do que eu tava falando É, tá me dando uma coceirinha Ai É, eu vou no banheiro, Blake Já volto Tá tudo bem, Bárbara? Tá sim Vai pedindo sobremesa Ai, droga Esse camarão Ai, não empolhei Ainda bem Ai, só tá coçando Ai Ai, que coceira Essa não Maldito camarão Ai, logo agora Que droga Mamma mia E aí, Blake Já pediu a sobremesa? Abra seu rosto Essa é uma alergiazinha Logo passa Deve ter sido alguma coisa que você comeu aqui Alergia camarão Essa é bem alergia Tá bom então, obrigada Eu vou esperar pelo Sebastian Eu marquei de encontrar com ele no final do turno Você sabe que horas que ele sai? Brianna Você por aqui? Tá tudo bem? Oi, Blake Tudo certo E você? Tudo certo É a Bárbara Ai, o que ela tem? Oi, Brianna Será que é catapora? Mas não é cidade Ai, você caiu de cara no chão, Bárbara? Não vai me dizer que você botou botox, Bárbara Que botox o quê? Foi um camarão que eu comi no restaurante Esse cabeça de vento não me avisou que tinha camarão no prato Olha como ela tá falando É porque não é com vocês, abobados Sua garganta não vai trancar Fica tranquila, Bárbara Eu vou te dar um remédio agora que vai conter um pouco o inchaço Camarão é uma comida perigosa Você teve sorte Agora vai, toma tudo É amargo? Um pouquinho Nossa Pronto, Bárbara O inchaço passou A recomendação agora é que você fique longe de frutos do mar, entendido? E essas manchas, Sebastian? Vai ficar marca? Não, foi alergia leve Isso some pela manhã Imagina se fosse forte Daqui a uns 10 minutos vocês estão liberados Obrigado, Sebastian Brianna Que bom te ver Saudade Eu também, Sebastian Ai, acho isso tudo tão legal E a sua mãe, Sebastian? Como ela tá? Na mesma, Brianna Ela não tem muita melhora Se não fosse a Hannah, eu não sei nem o que eu faria Ela sabe que eu não tenho dinheiro pra pagar o tratamento da minha mãe Você sabe que a Hannah só te ajuda Porque ela tá apaixonada por você, Sebastian E eu quero que você seja honesto comigo, Sebastian Você sente alguma coisa por ela? Eu não vou mentir, Brianna Antes de você aparecer, eu tava começando a sentir algo pela Hannah Ainda sente? Eu não sei te dizer, Brianna Entendi Eu não quero que você duvide que eu gosto de você Mas eu também não posso mentir e dizer que eu nunca senti nada É algo que eu admiro em você A sua honestidade e sinceridade Mas eu também vou ser sincera Eu não posso passar por isso de novo, Sebastian Eu namorei uma pessoa que também tinha sentimentos por outra E isso não pode se repetir Eu te entendo, Brianna Você tá mais que certa Esse final de semana é a minha festa de formatura E eu vou te dar um ultimato, Sebastian Se você aparecer, eu sei que você não escolheu Se não aparecer, escolheu a Hannah Brianna, espera Você não desiste mesmo, né, garota? Toda hora tentando persuadir o Sebastian Você não vai conseguir Você sabe, e eu também, que eu sou melhor pra ele Eu não vim pra fazer isso, Hannah Justamente por isso que eu vim dar um ultimato no Sebastian Isso não é uma batalha, Hannah Eu sei que ele também sente algo por você Não estou o persuadindo Só quero que ele faça logo a sua escolha É, eu não posso negar que você tem maturidade, Brianna Eu me importo muito com o Sebastian Ele já sofreu muito na vida E eu acompanhei de perto Eu só quero que ele seja feliz, Brianna Eu também, Hannah Por isso não cabe a nenhuma de nós duas Decidir por ele Nós não temos que ficar brigando É o Sebastian quem deve decidir Independente de quem ele escolher Eu vou respeitar a decisão dele E você deve fazer o mesmo Tchau, tchau. Tchau, tchau. O rango vai ser servido, suas mortas de fome. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu posso ir lá falar com a Mia? Eu acho que foi um pouco cedo fazer esse jantar. Ela ainda está muito traumatizada. Eu entendo, mas vai ser rápido, eu prometo. Desde mãe. O que menos a Mia precisa agora, é ficar sozinha. Tudo bem, podem subir. Tem certeza que você vai sozinha, Bárbara? Tenho, Lili. Eu preciso de um momento sozinha com ela. Tá bom, então. Ai, bora com a jozinha, Mia. Bora dar uma binicestral. Por que, Bárbara? Por que você se importou comigo? Logo eu que nunca fiz nada de bom pra você. Pelo contrário, eu só te fiz mal. Eu não quero que você pense que eu virei santa do dia pra noite. Mas quando você sabe que a sua vida tá por um fio, você reflete as coisas que você fez. E eu não consegui lembrar de uma coisa boa. Eu tinha inveja de você. Eu tenho inveja de você, Bárbara. Seu pai tão amoroso. Seus amigos gostam de você pelo que você é e não o que você tem. Tudo que eu tenho é vazio. Você me perdoa por tudo que eu fiz pra você, Bárbara. Eu te perdoo, Mia. Eu acredito, mesmo que devagarinho, todo mundo pode mudar. Você invejava uma coisa que não existia. Eu não tinha mais vontade de viver. Sabe, às vezes uma coisa terrível como essa tem que acontecer. Pra gente conseguir enxergar e dar valor às pessoas e às coisas que a gente já tem. Eu sei que eu preciso pagar pelas coisas que eu fiz. Mas você tem raiva de mim? Eu te salvei, não te salvei? Sim, você salvou. Eu também aprendi da pior maneira que a nossa maior mudança vem através do sofrimento. Se você não tomar jeito, eu mesma te sequestro, Mia. Obrigada, Bárbara. Agora, se você quiser, eu te empresto uma roupinha. Porque essa sua tá horrível. Tu te cuida, garota. Olha que eu te devolvo pra Cristalina, hein? Tu és tola, nega. Não tem álcool nada. Vira tudo. Tu vai fazer essa desfeita? Não, eu tô. Acho bom. Tenho certeza que não tem álcool. Eu ia te dar coisa com álcool, garota. Eu quase não bebo. Vira tudo. Tem álcool, sim. Tem álcool, sua bunda. Tem, sim. Você tá me enganando. É energético, sua cabrita. Mas tem um gosto forte. Não pode despedir essa comida. Toma o resto. Vira tudo. Ai, que dia lindo. Mas tá de noite, garota. E aí, qual é a boa, sua espirigueti? Que bafo é esse de álcool, garota? E aí, fiado? Cheguei. Essa não. Ela deve ter caído no truque da minha avó. Ela te deu pinga na latinha de energético, né? Você bebeu tudo? Hoje eu tô pro crime, rapaz. Tu é doida? Gente, ela tá mamada. Pumpkin, você tá bêbada. Eu tô é louca. Mais louca de amor. Vivi pra ver isso. Onde é que é o banheiro, Emília? A primeira porta direita. Vai dar uma cagada. Já volto. Não sei se é tarde, mas eu sinto muito, Brianna. Eu tentei comprar a sua amizade porque eu sempre soube que você era boa demais pra ser minha amiga. Eu não espero que você acredite em mim, mas realmente eu sinto muito. Antes tarde do que nunca, Mia. Fico feliz que você parou antes que ficasse feio. Só peço que você tome cuidado com a Yeva e com a Dia. Elas sempre falaram mal de você pelas suas costas. Elas não são e nunca foram suas amigas. Promete que vai tomar jeito? Vai ser um processo pra te espiranhar. Acho que você entrou no quarto errado, querida. Entrei nada. Eu vim dizer umas verdades na sua cara. Para de tentar suprir as necessidades do Mia com coisa material. Ela não precisa de mais roupa, sapato ou do seu dinheiro. Ela precisa da sua atenção, do seu amor. Ouviu? E eu não consigo achar o banheiro nessa casa. Põe uma placa, vou me mijar toda. Isso é tudo que eu tinha pra dizer. A Babu é louca, amiga. Quer peitinho, neném? Mamãe chegou. O que é da Gisele? O que foi? Nunca ouviram umas tetinhas antes? O que é isso, pumpkin? Olha uma rocha aí de cheio. E a mulher tá noita. A da papinha dela. Não sou imodacida, é? O que é? O que é a Rapu? O que é isso? Minha rádula vai para o colégio pela primeira vez depois do sequestro. Que que é isso? Quem contou que o meu tá aqui? Minha rádula vai para o colégio pela primeira vez depois do sequestro. Olha só que espalha, que tícola. Conseguiu o que ela queria. Fica famosa. Ficamos sabendo que você é cantora também. Vamos lá para a qualidade. Temos os dois que são falsos. Vamos lá para a sua dieta. Me deixe em paz. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe agora. Eu não senti nada. Sim, sou eu, Eva. A melhor amiga de Mia Hartlock. Receita do dia para que ela voltasse. E sim, fui eu. Eu que descobri com a Anilha o paradeiro dos bandidos. Se vocês são as melhores amigas, por que não ajudaram no resgate? Mas eu ajudei falando de longe. Eu fui o cérebro da operação. Eu fui tipo Charlie e elas as panteras. E me segue no Insta, por favor. Arroba Jujuba Fitness. Tô várias diquinhas bem blogueirinha. Eu também faço lives. Faço também receitinhas fitness. Sigo de volta e troco likes. Obrigada por ter nos informado o endereço do colégio, Amber. Fiz isso pela Mia, coitadinha. A história dela precisava ser contada. E eu tenho os melhores serviços de assessoria. E sou a nova assessora da Mia. Em breve ela lançará um single com a Sia. The Cativeiro Bitches. E com certeza entrará na Billboard Hot 100. Amber, arroba assessoria.com.br Faço as coisas na parede da Mia, Amber. Amber, aqui, me tem visto. Tá na minha vez, querida, querida, querida. Não vi teu nome na fila, vagabunda. Piranha, vem aqui, estresse, idiota. Olha só, já vão bajular a Mia. Provavelmente interesseiras. Vão querer as vantagens de ser amiga da Mia. Parece que a Lily voltou a falar com a Mia. Eu nunca imaginava. Hoje nós vamos matar a aula. Venham comigo, meninas. Vou apresentar hoje umas pessoas para vocês. Vamos acabar logo com essa palhaçada. Não fique assim, Mia. Veja como uma oportunidade. Seu nome tá na boca de todo mundo. Você tá famosa, Mia. É sério isso, Amber? Ela acabou de sair de um sequestro. Já ouviu falar em trauma, queridinha? Ai, Lily, eu só tô vendo uma luz na desgraça. Otimismo, conhece? Tá parecendo mais oportunismo, Amber. Por acaso vocês viram a Dia e a Eva? Se eu tivesse duas amigas que depois de um sequestro, nem uma mensagem me mandasse, eu ia querer a distância. Elas não tão nem aí pra você, Mia. Já volto, gente. Vou ver o que tá acontecendo lá fora. Eu não sei quem contou que você virou hoje pro colégio. Não sei não, Pumpkin. Cada vez menos essa Amber me desce. Ela tá me ficando entalada, sabe? Nem aqueles catarrinhos de mãe que a gente tem. Ai, tô começando a pegar um ranço dela também, Kiane. Deus que me perdoe. Lanchoneta. Eu que não vou aí. Esse lugar tem mais coliformes fecais que o meu vaso. Chega de frescura vocês duas e vamos logo. Olá, Tandra. Prazer revê-la à Mira. Obrigada por terem vindo. O prazer é meu. É sempre bom te ver, Summer. Estou impressionada de ver o quanto você cresceu. E quem são essas duas, Summer? Estas são Dia e Eva. Digamos que elas também não estão em bons termos com a Martínez e com a Heartlock. Podem agregar ao time. Não tanto com a Martínez, mas com a Heartlock, sim. Eu tenho provas contra a Mia Heartlock. As minhas provas contra a Mia, né? Eu consegui tudo. Boletos falsos, vídeos de traição, Trapaças e áudios gravados. Você não apresentou as suas amigas, Summer. Quem são elas? Todas elegantes. Vocês são ricas? Ora, que indelicadeza, Summer. Nos apresente? Digamos que temos uma coisa em comum. Nosso ódio pela Martínez e pela Heartlock. Estas são a Mira Altea e Tandra Lafay. Summer? Você tem visitas? Você nem falou pra mãe? Grande a Mira! Perdão, eu não sabia que estaria em sua presença hoje. Grande a Mira! Pode logo servir o chá, mãe, por favor? E faça o meu com uma adoçante. Obrigada. Claro. É pra já, filha. Ai, me desculpe por isso. Então você está com o pendrive, Eva? Sim. Fiz até um backup por segurança. E a Martínez, Summer? A Bárbara é problema de vocês. Por que vocês não gostam da Bárbara? Longa história, Dian. Com licença. Com licença. E o meu nome, eu só vou abrir, que eu estou aqui para o pé, que eu sou um bom próximo vídeo. E eu estou aqui por mim. E o que eu estou aqui? Eu estou aqui no entorno. Eu estou aqui no entorno e não estou aqui. E o que eu estou aqui? Não, não, não. Não, não. Olá, minha querida. Você aceita um biscoitinho? Acabei de fazer. Não, tia, obrigada. Eu tô evitando proteína. Mas esses biscoitos são carboidratos, meu bem. Ai, é que na verdade eu esqueci qual dos dois, a dieta proibiu. Provavelmente foi carboidrato, querida. Eu não sei a diferença dos dois mesmo, então tanto faz. Tia, eu posso usar o banheiro? Usa o de cima, querida. O de baixo está em manutenção. É a primeira porta à esquerda subindo a escada. Tá bom, obrigada. Deve ter vindo com um bloco, a Mia. Sequestro foi falso, com certeza, pra ela ficar famosa. Ela não mede esforços pra chamar atenção. Ela é ridícula, hein? E vai ter vindo. Marcinha, mano. Nossa, que letras são essas? Nem português se é direito, quanto mais essas. Nossa... Será que ela vem de droga? Será que ela faz macumba? Ah, eu fui abaixar daqui. Ah, eu fui abaixar daqui. Ah, eu fui abaixar daqui. Wow! O que é isso? Ela é fissurada com a Mia Por isso esse ódio todo A Mia estava certa Ela quer ser a Mia Ela desenvolveu a sua obsessão doentia pela Mia Desculpa, eu vi uma luz debaixo da porta Eu não deveria ter entrado Eu não entendo Eu dei tudo pra ela Amor, casa, bons estudos Eu nunca pude conversar com uma das amigas da minha filha Na verdade, eu não conheço muito bem a Summer Do que ela reclama? Ela fala de mim? Ela está infeliz? Ela está planejando alguma coisa ruim? Por favor, me fale Desculpa, mas eu não sei de nada Você me parece uma menina tão boa Ajude a minha filha Ela está perdida Ela está obcecada Ela diz que é pra me vingar De algo que os Heartlocks nos fizeram no passado Mas eu nunca quis vingança Tive problemas na adolescência Mas tudo já foi resolvido Isso se tornou algo pessoal pra ela Desculpa, eu não sei do que você está falando Eu preciso ir Me desculpa Com licença Sim, eu e a Eva vamos soltar tudo no telão da formatura E finalmente a Mia vai ser exposta pelos podres dela A Martínez você deixa comigo Nós subestimamos ela Me parece que a Cassandra treinou-a quando estava presa Do que vocês estão falando? Vai ter uma festa hoje de pré-formatura E elas vão estar lá Podemos fazer uma visitinha Estou a fim de me divertir um pouco hoje A Bárbara vai ficar surpresa em te ver A Bárbara vai ficar surpresa em te ver É a minha primeira vez que eu saio à noite sozinha Tô tão animada Ai É sério mesmo, Punk? Eu já vou me acabar Hum, olha ela Mas soltinha tem arroz branco Então bora pra fila Epa, bora pra casa Olha o tamanho dessa fila Aparecendo a fila do Bolsa Família A fila do Sopão? Partiu com o ano B Ver seriadinho e comer pipoca em casa Ai, relaxa, Kiane Eu tenho os meus métodos É Kiane, ô, Polly Pocket Hannah Montana, Sharpey, Eliana, Angelica E aí, Kiane, relaxa, a gente veio se divertir Vai ser tão divertido, fica duas horas nessa fila Relaxem, comia hardlock, ninguém passa perto Eu dou um jeitinho Venham comigo, piranha Ai, desculpa, força do hábito É, minha filha, realmente vai ser um processo pra você despiranhar Com licença, com licença Dá licença, VIP passando Com licença Eita, tão bugando As bichas tão bugando tudo, ó lá Opa, com isso Oi, buguei Olha que absurdo isso As gulhas tão tudo passando na nossa frente Oi, buguinha de algodão Que saudade, sumido Senhorita Mia, é um prazer E aí, bebê Bora fechar no probleminha que vai ser chave De escola passe VIP Por favor Aí tu me quebra as pernas, dona Mia Sou teu amigo, mas sou contra as normas da casa Essa minha amiga aqui atrás Só tem um mês de vida Ela é caipira É o último desejo da vida dela Por favor, por mim Pelos anos que você foi, meu segurança Pô, coitada dela Vou liberar então Ok, obrigada Olha só que vagabunda Bora, gatas Tu não presta mesmo? Sua noite Eu não vou passar Meu passe é VIP Viado, independente Poderosa Vagabunda 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 Ninguém merece, olha quem chegou Vamos nos divertir um pouco Eba, eu preciso falar com você Agora não, dia, a gente vai esmagar elas Eba, eu preciso falar com você E aí, Pompiquita? Tá soltando a franga? Faz tempo, Briana E você, Briana? Que primeiro já brincou de médico contigo ou tá difícil? Eu dei um checkmate no Sebastião De pamonha já basta o Tyler Sem ofensas, Babi Pamonha, aquele lá é mais enrolado que passeado Tá certa, não quis, o Ricardão vai querer A vila anda porque a xereca não é de ferro Eu fiz a mesma coisa com o Michael e funcionou O Sam está precisando de um bonzinho Ou pé na bunda No caso do Tyler, empurrar ele da ladeira abaixo Tchau! 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 Mãe, a Tandra tá aqui. Aonde? Disfarça. Ela tá junto com a Summer, acredita? Com a Eva e com a Dia também. Deixa essa caralho da Vinga passando trocar de corpo. Só que dessa vez com o capeta. Ela que encosta em você, essa amada vaca. Ela não pode fazer nada, Bobi. Você já pagou o preço. Então essa Summer tá junto na caravana do satanás. A Summer metida com a Tandra. Quem é Tandra? Longa história, Mia. Parece que as suas queridinhas também estão andando com a Summer, Mia. Eu não acredito. Elas tão vindo, gente. Você é rapidinha, Mia Hardlock. Já arranjou um novo galinheiro pra cantar de galo? E você conseguiu o que sempre quis, Gina Weasley. O meu lugar. Se eu estivesse no seu lugar, eu estaria no esgoto. O que te aguarda, Mia Shitlock? Estremece o mais corajoso. Você se julga tão diferente, superior. Mas você não é santa, Lindsay Lohan, fim de carreira. Faça bom proveito dando ordens pra essas duas falsas. Tia Ieval, Cascavel e Jararaca. Ai, medita. Oi, Mia. Olá novamente, Bárbara Martins. Olha, ladra de vidas. Se divertiu brincando com a minha? Te subestimei, garota. Até que você me surpreendeu. Achei que não sairia de lá tão cedo. Bem quando eu estava começando a me divertir. Se houver um remake da Usurpadora, o papel já é seu. Volta pra tua tumba, oferenda. Olha só. Insolente. Igualzinha a avó. Martins são todos iguais. Dobra sua língua de múmia pra falar da minha avó. Não pense que isso já acabou, Martins. Eu já paguei o preço. Você já era, Tandra. Opa, acabou circulando. Sem briga. Sinceramente, não entendo porque vocês vieram aqui hoje. Cinco desengonçadas. Tem que saber dançar pra causar o tombamento. Coitada. Quem iludiu que você é gente, gata? O Ibama? Eu samo na concorrência. Ela quer batalha, meninas. Tem certeza, pata? Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Que boina ridícula. Ai, que baforuda. Escova o dente, Chucky. Aperta bem o sutiã pra não pagar peitinho. Porque eu vou sacudir essa pista. Eu vou adorar ver a sua cara de bunda quando você perder. Cinco, seis, sete, oito. Hoje vai esquentar. Amigas reunidas querem suar. Devagar pra causar. Se liga porque aqui meninas sabem ligar. De um jeito sexy. Pode até olhar, mas não vai tocar. Hoje só quero me acabar. Se liga e para de me encarar. Se liga e para de tentar convencer. Olha o seu ponto até admirar. Hoje eu tô com elas, não tô com você, meu bem. Cheguei, a festa pode começar. DJ, as amigas querem rebolar. Virei, o sol me desce até o chão. Porque meninas querem diversão. Eu vou deixar a ação contagiar. Já tô, pronto, eu quero me enxergar. Hello, eu tô te dando mole, não. Porque meninas querem diversão. Porque meninas querem diversão. Porque meninas querem diversão. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Hoje vai esquentar. Amigas reunidas querem zoar. Devagar pra causar. Se liga porque aqui meninas sabem ligar. De um jeito sexy. Pode até olhar, mas não vai tocar. Hoje eu só quero me acabar. Se liga e para de me encarar. Se liga e para de tentar convencer. Olha o seu ponto até admirar. Hoje eu tô com elas, não tô com você, meu bem. Hoje eu sou bomba, aqui nós vamos dominar. Não sou tua princesinha, então não venha me mudar. Aqui eu mando a regra, posso ser quem eu quiser. Vestir o que eu quiser, ir aonde eu quiser. Agora senta, sempre se conformar. Meninas poderosas, estamos tomando agora. Deixa o que as meninas querem só se divertir. Assiste caradinho no cantinho, se não aguenta, pede pra sair. Cheguei, rapaz, não pode começar. Perdi, as amigas querem devolar. Virei, mas só me desce até o chão. E nós queremos diversão. Eu vou deixar a ação contagiar. Já tô pronto, eu quero me jogar. Acabou, meninas. Perdemos. Ganhamos. Não acredito. Toma essa, ganhamos. Chupa, Martins. É a Tandra, Kiani. Ela tá trapaceando. Tá enfeitiçando as meninas. Faz alguma coisa, barba. Deixa comigo. Opa, opa, opa. A senhora achou mesmo que esse tombamento ia me fechar? O meu santo é forte, meu amor. Quer brincar com magia, gata? Não é acabar enfeitiçada, hein? Mas é zica, moleque. Depois dessa, meu amor, chama o chaveiro. Porque teu cu vai drancar. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Mas, gente, eu não entendi nada. Quem é a Tandra e quem é a Mira? Depois eu te explico, Mira. Esse é o horário que nós combinamos, Pumpkin? Será que me surpreende que você foi responsável de novo? Não. Não sabia que era muito cedo pra você sair de casa sozinha. Esta será a última vez, Pumpkin. Mas você disse às 10 horas. E são 10 e meia, mãe. Meia hora. Me desculpa, senhora Potts. A gente acabou se empolgando e perdemos a hora. Eu era responsável. Vou ter uma conversinha com a sua mãe, Bárbara. Vamos, Pumpkin. Entre já pra casa. Agora. Tchau, meninas. Foi ótimo. Anda logo, Pumpkin. Sem despedidas. Vão logo pra casa. A mim, você pode maltratar a mãe. Mas as minhas amigas, não. Foi só meia hora e a gente já pediu desculpas. Não precisa fazer seu teatro. É me humilhar na frente delas. Eu vou contar até três. Um. Dois. Eu sei que você não está dormindo. Eu preciso falar com você. O que é, mãe? Você tirou a minha autoridade na frente das suas amigas, Pumpkin. Eu sei, mãe. Eu explodi. Mas por que você acha como se eu não fosse uma boa filha? Pelas suas decisões precipitadas, Pumpkin. Você precisa de alguém pra guiar a sua vida. Guiar a minha vida ou me obrigar? Você e o papai querem tomar todas as decisões por mim. Você é jovem, não entende. Liberdade demais gera vadiagem. Eu lembro quando você era pequena e me apareceu com esse cabelo azul. É bonito que queira se expressar, Pumpkin. Eu sempre fui artista, mãe. Eu preciso me expressar. Você pode se expressar, Pumpkin. Mas não como profissão. Amanhã iremos ao campus de Princeton Yard. Aff. Não vire os olhos pra mim, Pumpkin. Artistas passam fome. Eu quero fazer artes visuais. Eu não quero fazer direito, mãe. Já conseguimos a sua vaga, o que é dificílimo. Amanhã iremos normalizar esse cabelo de uma vez por todas. Você não vai tocar no meu cabelo. Ai, que dificuldade. Antes de visitar a faculdade. Iremos cedo ao salão. Eu não vou, mãe. E ponto final. Esteja vestida às sete com a roupa que separei. Boa noite, Pumpkin. E sailor lá. E aí 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 Se inscreva no canal 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 O que as suas amigas, os vizinhos acham de você e não a gente Isso aqui não é mais uma família A gente só vive na mesma casa Por que você e o papai não se separam logo? Me desculpem por isso, adolescentes Caraca, que climão Eu estava chateada, ela sempre se escondia lá Ela sempre se escondia lá quando eu queria bater nela Acho que eu já sei onde a Pumpkin tá Que lugar horrível é esse? É, mas às vezes é num lugar horrível que a gente encontra a paz A Pumpkin fugiu uma vez pra cá quando eu briguei com ela E eu lembro que eu prometi que a gente nunca mais ia brigar Deve estar cheio de ladrões e delinquentes por aqui A Pumpkin, cuidado Pumpkin Pumpkin, você tá aí? Pumpkin, você tá aí? Pumpkin Ai, ai O que eu fiz com essas crianças? Pumpkin É, acho que eu já posso ir pra casa assistir o jogo Pumpkin 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 Pumpkin, você tá aí? Ah 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 Pumpkin Pumpkin Você tá aí? Tá todo mundo te procurando Não fala pra ninguém que eu tô aqui Eu preciso ficar um pouco sozinha, sabe? Eu sei exatamente como é O silêncio vira o palco e a única plateia dos nossos pensamentos Os meus pais acham que eu sou incapaz Mesmo me esforçando pra tirar boas notas e obedecer Pelo menos seus pais pensam em você Pouco importa o que eu faça Eu nem sei direito quem é meu pai e minha mãe me trata como uma estranha Eu sinto muito Eu sinto muito Parece que todo mundo consegue disfarçar bem a vida que realmente tem O mundo é de aparências, Pumpkin Meu pai nos abandonou quando eu era pequena Trocou a gente por uma aventura Destruiu os sonhos da minha mãe Os nossos sonhos Mas o tempo cobra de pessoas assim Agora ele tá sem nada Sem alegria, sem a amante E sem família Ele quer o nosso perdão Porque tem medo de passar a velhice sozinho Mas agora é tarde demais É, Mia Não sei quanto de nós duas tá mais ferrada Que tal um empate? Pumpkin, aí está você Filha, onde você estava Só preocupada no dia de ter Sei lá, porque perdido Alguém sequestrado Chamamos a polícia Sofrido alguma atada Calma, gente, eu tô bem Ah, então aí tá você, Cinderela Como é que vocês sabiam que eu tava aqui, Pumpkin? Cabana da meia-noite Certas coisas nunca mudam, né, Pumpkin? Não precisa mudar o cabelo, filha Eu só quero você de volta em casa Nem pra fugir do Brecht, hein, Pumpkin Babi nem precisou usar as macumbas dela pra te achar Ainda bem que você não é burra e lembrou Aê, tá vendo, Babi? Eu salvo a ser esforfete, ela me agradece dando patata Você sabe que eu te amo, Kiana Acho bom Fico feliz que encontramos sua filha Vou deixar as outras meninas em casa Pumpkin, por que você fez isso? Você ia me deixar sozinha? Eu não tenho mais ninguém, Pumpkin Eu só tenho você, Pumpkin Só você Você prometeu Morrer assim e cuidar de mim Se você for embora, quem que vai cuidar de mim? Me desculpa, Pepper Promete pra mim que não vai embora Promete, por favor, que não vai embora Por favor Eu prometo Eu sou a sua irmã mais velha, Pepper Eu sempre vou cuidar de você É nossa culpa, Sally Nós estamos destruindo essas meninas Eu sou a sua irmã mais velha, que não vai embora Eu vou te fazer demais Tô entrando, Sebastian. Sebastian, Diana, vocês estão aí? Hanna, você aqui. Você me assustou. Tá com raiva de quem, Sebastian? Espero que não de mim. Nunca. Box me relaxa. Eu até cumprimentaria você, mas eu tô todo suado. E até parece que eu ligo pra isso. Tudo bom, querida? E a sua mãe, Sebastian? Como ela tá? Na verdade, eu passei aqui pra dar uma olhadinha nela. Ué, não veio me ver também? Claro, você também, Sebastian. Ah, tá. Não sei como você consegue tomar esses shakes. É muito melhor ingerir a proteína dos alimentos que artificialmente. Eu não tenho tempo de cozinhar como você, Hanna. Ai, minha mãe não tá. Ela foi passar o final de semana com a minha tia. Ai, bom pra ela. É, eu vou tomar um banho. Fica à vontade, Hanna. Não. Eu gosto de crianças. No café da manhã? Não, cara. Eu sou o dragão da sorte. Então, fome é por favor. Eu sou o dragão da manhã. E como encontraremos uma criança humana? Rápido, palco. Rápido. Temos que correr. Sebastian, será que eu posso passar a noite aqui? Eu tenho um plantão às quatro da manhã e fica mais perto do hospital. Claro que sim. Não precisa nem pedir. A casa é sua, Hanna. Ai, ótimo. Eu preciso de um banho também. É pedir demais. Para, né, Hanna. Tem toalha limpa lá no banheiro. Fica à vontade. Obrigada, Sebastian. Só que a porta não tá fechando. É só não espiar. Não tem toalha no banheiro. Vou ver no varal. Ai, minha nossa senhora. É, deve estar no banheiro mesmo. Essa camisa é velha. Se ela pinicar, você me avisa, Hanna. Não, tá ótima. Tem o seu cheirinho. Ah, tá bom. O que você precisar, me chama, Hanna. Boa noite. Boa noite, Sebastian. Sebastião? Tá acordado? Oi, Hanna. Pode entrar. Tá aberto. Diga. Aconteceu alguma coisa, Hanna? A camisa tá pinicando, né? Hanna? O que você tá fazendo? O que parece que eu estou fazendo, Sebastião? Mas, Hanna, eu... Não fala nada. Eu tô apaixonado por você, Brianna. Desculpa, Hanna, mas eu não posso. É a Brianna, não é? É sempre a Brianna, como eu fui tola. Ela é só uma adolescente, Sebastião. Logo enjoa de você. Não, ela não é assim, Hanna. Eu não posso te enganar. Nem a ela também. Eu tô aqui desde sempre por você, Sebastião. Eu posso ser o que ela nunca será. Eu posso te dar segurança. Eu te amo, Sebastião. Você não sabe o quanto dói meu coração. Quando eu te beijei, eu só conseguia pensar na Brianna. E eu não vou fazer isso com você, Hanna. Tudo que eu mais queria agora era te beijar, Hanna. Você é linda, mas vai ser algo vazio. E eu não quero te machucar. Até me dando fora, você é a pessoa mais íntegra que eu já conheci. Parece que realmente o coração nos colhe. Sorte tem a Brianna. Obrigada pela camisa. E aí Tchau, tchau. Bárbara? Bárbara, preciso falar com você. Me desculpe atrapalhar, mas sinto que o momento é agora. Bárbara, você teria um momento pra sua velha avó? Eu já vou indo, senhora Martínez. Tem que ser agora, vovó? Tem que. A preguicinha tava tão boa. Viu, né, Blake? Ela tá te expulsando. Vocês dois me lembram eu e seu avô. O que vocês têm é precioso. A hora da soneca que é preciosa, vovó. E você acabou com ela. Conversa com a sua avó, amor. A gente se fala mais tarde. Conversar nada. Eu vou é capotar. Tome, nhoca, igual o avô. Adorei o filme, Blake. Que bom. A gente se vê amanhã. Boa noite, cabertinha. Sente-se, Bárbara. Falando do vovô, toda saudosa, aí tem. Você deveria usar mais seu cabelo solto. Me lembra eu quando tinha sua idade. Isso porque eu hidratei, porque senão eu ia lembrar a sua vassoura. Bárbara, eu preciso te mostrar. Mostrar o quê, vó? Uma história que vai deixar as águas mais claras. Me mostrar uma história? 1849, Priston Hills, a cidade onde eu nasci. Nós vivíamos em uma aldeia, pacata, afastada dos grandes centros. O ar era mais puro, as ideias mais inocentes e o amor mais autêntico. Vivíamos afastados, não por opção, mas por uma grande razão. Ah, essa eu sei. Porque vocês eram bruxas. Calha a boca, Bárbara. Não me interrompa. Opa, foi mal. Continuando. E sim, porque vinhamos de uma linhagem de macóis. Ou bruxas, esse termo banal. Mais puro que a natureza da vila. Era o meu amor pelo seu avô. Ficava o admirando secretamente. Observando cada detalhe de sua encantadora personalidade. E não posso negar que a aparência também. Ah, sapatinha. Bárbara! Ai, tá. Ele falava suave. Cada frase uma poesia. Não tinha medo de ser sensível. Mas ao mesmo tempo, firme nas suas decisões. Você parece muito com ele, Bárbara. Nossa, é a minha cara. Por isso é lindo desse jeito. Não. Você é a cara dele. Mas não era apenas os meus olhos que estavam atentos no doce Francisco. Outro coração apaixonado. Outros olhos fitavam a sua atenção para ele. A mira. Babado, viado. Agora tá explicado. Bárbara, se você me interromper mais uma vez, eu paro com a visão. Não tá mais aqui quem falou. Antes das macói atingirem a idade da sabedoria, ou seja, a idade que nós paramos de envelhecer. Opa, para tudo. Não, peraí. Quer dizer que eu nunca vou envelhecer? Não, Bárbara. Você é filha de humano com macói. Isso não se aplica a você. Ah, bom. Continua. Ah, voltando. Quando chegamos à idade da sabedoria, é aplicado um teste para escolher a anciã da região. Essa hora chega quando a atual anciã é promovida e alguém toma o seu lugar. Essa é Amélia. A nossa anciã na época. É ela quem iria escolher a substituta entre nós. Caraca, calice. Só falta o Jon Snow. Deu, Bárbara. Eu vou parar por aqui. Por favor, por favor, por favor, por favorzinho. Desculpa, 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 desculpa. Fica quieto, pronto. Pelo, acabou. Se você não ficar quieta, solta um feitiço na sua boca. Ai, caminhoneira. Toda anciã deve escolher entre o amor e o poder. Uma anciã não pode amar. Porque segundo as macói, o amor nos traz vulnerabilidades. Ou seja, o amor enfraquece. Coisa que não concordo. Algumas deixavam claro que não queriam poder. Outras se decidiam no processo. Algumas tinham sede de poder. Outras sonhavam em ser anciãs. Mas sabiam que seu coração estava cheio de amor. Escolhemos entre a grandeza do poder e a grandeza do amor. Eu e a Amira partilhávamos na mesma incerteza. Nunca revelando uma para a outra e para ninguém que nosso coração pertencia ao Francisco. Pois estávamos determinadas em ser anciãs. Apenas sabíamos que esse amor nos causava dúvidas. Com o passar do tempo, o amor do seu avô se tornou recíproco e nos apaixonamos. Para a minha felicidade ser possível, a infelicidade de Amira era necessária. Enquanto o meu coração se regozijava de alegria, o dela de tristeza. Depois, com o tempo, descobri tudo e fiquei ciente do seu descontentamento. Comecei a me descobrir uma excelente macói. Ganhando a atenção de Amélia e a inveja de Amira. Estava cada vez mais fascinada pela magia. Amira se esforçava para cativar a atenção de Amélia. Mas os boborinhos na vila sussurravam que eu serei escolhida de Amélia. Me causava aflição, pois o meu amor pelo seu avô se fortalecia. Como a raiz forte de uma árvore. Amira expressou seu amor por Francisco. Mas não teve retorno. A grande noite chegou, em que a ansia seria anunciada. Amélia apontou firmemente seu dedo para mim. Nunca senti tão forte intensidade quanto naquele momento. Sentia os olhares de raiva e inveja de Amira e Tandra na lateral de meu rosto. Com todo respeito a grande Amélia. Amélia tomei a minha decisão, revelando o amor que havia em meu coração. Ela tentou me convencer do contrário, falando que eu seria uma excelente anciã. Mas no final, respeitou a minha decisão. Sendo assim, nomeou sua segunda melhor aluna, Amira. Mas eu sabia da decepção de Amélia de não ter aceito seu pedido. Amira não tinha mais nada a perder, pois seu coração já fora partido. E assim tornou-se a grande anciã de Kristen Rios. Amira, Altair. Seu ódio contra mim perpetua até hoje. É a maior fonte de seu poder. Tá, beleza, vovó. Vamos lá, entendi. Mas por que o ódio da Tandra? E por que a Summer tá envolvida com elas? Ah, tá, verdade. Tá, as doida negra se é pra contar o caso contra o babado todo. E segue reto toda a vida. A família Dias era um macóis de muito poder aquisitivo. E preferiam morar no grande centro. Esses são os bisavós de Summer. Pessoas boníssimas. Com a guerra de 1852 pelo domínio de terras, os hardlocks, estrangeiros, tomaram posse sobre as propriedades dos Dias e várias outras famílias, consolidando-se como a família mais rica da região. Deixando todos os outros na miséria. Incluindo os Dias. Esta pequena é Miriam, avó de Summer. Mãe de Helena. Mas por que eles não usaram magia pra se defender dos hardlocks? Não podemos usar magia para machucar humanos, Bárbara. Ai, que sem graça. A filha de Miriam, Helena, teve problemas na juventude com a sua mãe. Digamos que sua mãe era uma... Mia Hartlock, na sua época. E não foi minha criação, eu prometo. Mas isso foi algo depois que foi resolvido entre as duas. Não há ressentimentos. Nasceu Summer. Assim como você, filha de humano com McCoy. Mas a diferença entre vocês duas é que Summer não herdou os poderes de sua mãe. A Lena sempre teve problemas com o temperamento de Summer. Que não aceita não ter os poderes iguais os de sua mãe. Por saber da história que os hardlocks roubaram suas terras, Summer afirma que Mia tem supostamente a vida que era pra ser dela. Tandra é um objeto de manipulação de Amira. Amira prometeu poder e que ela será anciã em seu lugar. Caso a servisse no que precisasse. E aí que entra o seu preço. Meu coração nunca mais foi o mesmo depois que seu avô morreu na guerra. Mas eu vivi uma vida de alegria que a Amira queria ter. Agora eu consigo entender tudo, vovó. Amira perdão. Amira stare. Amira perdão. Amira perdão. Amira perdão. Amira perdão. So push all your blood if it's true And that's what girls do Ok, girls, nossa missão hoje é achar o vestido de formatura perfeito Venham comigo que eu conheço as melhores lojas Fendi's, Navarro's, Bugatti's, Mason's É, é, mas nem todo mundo tem dinheiro pra ir nessas lojas, Mia Eu fiquei sabendo que pegou fogo, descanso em paz, aquele asilo As roupas das velhas mortas tá tudo num bazar lá na igreja A gente podia dar uma passadinha lá, vai que nós arranja um vestido vintage Ai, Kiane, que horror Que horror nada, tem que economizar É só lavar todas as roupas com sal grosso depois, garota Faz na hora o livramento de qualquer encosto que tenha se apegado na matéria É, melhor não, Kiane Nada disso, Mia Não precisamos gastar tanto pra achar um vestido bonito Eu trouxe vocês aqui hoje porque o Vivi está fazendo um outlet Vestido de marca a preço de banana Ai, ótima ideia, arrasou muito, BriBi Ai, tá bom, eu forcei a amizade, é muito recente ainda Corrigindo Arrasou muito, Briana Ai, minhas best friends reunidas Ai, amigas novamente É, me entendi de novo com essa daqui Ai, tipo Taylor Swift e Katy Perry Tipo isso Santo bad blood e swish swish Vivi, vamos ter nossa formatura nesse final de semana E ninguém é better than you, honey, Vivi Você é o top dos tops, Vivi Piranhas me bajumando na cara dura É por isso que eu amo vocês Se vocês querem close, bebê, é prazer Meu nome é Zum Ai, esse viado é tudo mesmo Ai, como você emagreceu, Mia Ai, se acha? Muito Obrigada Fiz jejum intermitente no cativeiro Ai, quero ser sequestrado também Então vamos lá, Barbizinhas O que vocês têm em mente, Mona? Muito brilho, textura, calda, seda Eu tava pensando no vestido diferente Sei lá, uma tonalidade meio... Azul, Vivi, nós sabemos É tão óbvio assim Vai, pambiquita Quem piscar primeiro, perde Tá bom Vai, prepara Não pode piscar, hein Um, dois, três e... Valendo! Pisca, pisca Tu vai piscar Você vai piscar Pisca, pambiquita Ei! Ai! A Kinyone, não vale Isso atrapassa Yeah, pessoal Megas Eu fiz isso porque tu ia ganhar, ô Medusa Sua cachorrona Kinyone, e o Alisson? Aquele cara que você conheceu no restaurante? O Negão Magia, o Latrel? Ih, daquele limão, seu limonada, não Ele só sabia falar de política, economia, dramaturgia Viajar, literatura, essas coisas que dá sono Não tem paciência, não Aí eu terminei Falei pra ele que o problema era ele, não eu Ué, mas não é o contrário que se diz? Como assim? O problema sou eu, e não você Não, é como eu disse mesmo Ai, Kinyone, coitado Ai, mas por outro lado agora o caminho tá livre pro Jamal Que nada Peguei ele beijando a Ruby, acredita? Mentira, Kinyone E o que você fez? Não fiz nada demais É, foi mais ou menos assim, eu vou te contar Eu tava indo pra lanchoneta, comprar um frappuccino médio com canela que eu gosto Aí eu vi o safado trocando DNA com a Rúbia Tavam os dois lá no banco, se engolindo Eu fiquei mais chocada que um pinto que acabou de ser chocado E eu saí chorando que nem quando eu chorei no final do Titanic É isso Ah, tá bom, viu? Agora conto o que aconteceu de verdade, Kinyone Tu quer saber mesmo o que aconteceu? Vou te contar Eu tava indo pra lanchoneta, comprar um frappuccino médio com canela que eu gosto E pimba Peguei os dois na maior saliência Tava ele lá, os beijos, com aquela caça-neca Aí eu pensei, ah, quer saber de uma coisa, sua vagabundinha comedora de pastel de feira? Cês tão afim de beijar, ô seus cavalo? Cês vão beijar o asfalto Centei a mão, Pumpkin Arranquei aqueles dreads dele na unha Onde já se viu me enganar desse jeito? Ela também não escapou Botei ela deitada na BR E dali eu saí Sem classe nenhuma, mas cheia de dignidade Onde já se viu? Agora sim eu acredito, arrasou Ele mereceu Ah, tô bem sozinha, Pumpkin E a namorada que nem feijoada Na hora de comer é uma delícia Mas depois dá muito gases Um expresso, por favor Oi, pra mim também Um americano A gente vai causar Oi meninas Olha quem apareceu Veio coletar informações pra Summer A cor do meu vestido pra ela copiar Mia, eu preciso falar com você Eu não tenho nada pra falar com você, Dia Esquece que eu sou a Dia por um momento e me ouça Você também, Bárbara O que eu tenho pra dizer é pra vocês duas Ouçam atentamente Eu acho divertido brincar nesse jogo de amizades e rivalidades de colégio Mas quando as coisas passam dos limites Eu recuo e prefiro não fazer parte Porque eu sei que isso pode dar em merda Porque eu sei que isso pode dar em merda Então vim avisar vocês Mas do que você tá falando, Dia? Eu fui na casa da Summer Junto com a Eva Ela chamou nós duas Pra conhecer umas duas amigas dela É por isso então que meu ouvido tava coçando essa semana Devem ter falado barbaridades contra a gente, Bárbara Mia, escuta É muito importante Eu não conheço a Summer E ela persuadiu eu e a Eva Entregarmos pra ela de volta as provas Que ela tinha conseguido contra você, Mia Que provas? Você mesmo que me contou, Bárbara, não lembra? São provas que a Summer coletou de mim no tempo que fingiu ser minha amiga Que eu fangei o resultado da maratona O meu caso com o Amando Os áudios falando mal dos alunos Enfim Graças a você que eu sei Ela tem todos os meus podres Eu tô ferrada Nossa, é Eu nem lembrava que fui eu Mas então a Summer quer te expor pra todo mundo? É aí que tá Eu vi na casa dela um quarto, Mia Com fotos suas na parede Um manequim vestindo roupas iguais às suas Ela é paranoica Ela é obcecada com você, Mia Ela é psicopata É psicopata, Dia Quem me garante que isso não é o plano dela e mandou você dizer essas coisas pra mim? Eu tirei fotos Veja por você mesma Cadê? Olha só, se não acredita em mim Ó Nossa Viu só? Realmente uma doida varrida psicopata Deve ter uma paixão lésbica em mim O que eu vi não era paixão E sim ódio E toma cuidado você também, Bárbara Porque aquelas tal de Tandra e a Mira estão planejando algo contra você E por que, Dia? Você tá contando todas essas coisas pra gente Porque se a merda realmente bater no ventilador Eu não quero ficar suja de bosta Toma cuidado, Mia Você tem que ligar pra polícia Um momento, já vai Boa noite, policiais Em que posso ajudar? Boa noite Recebemos a denúncia sobre a possível tentativa de obsídio Que a sua filha, Somers, estaria planejando E que há evidências na casa O quê? Tentativa de homicídio? Faz denúncia de uma fonte confiável Precisamos verificar Que absurdo! Não tem nada aqui? Cadê o seu mandato? É, mas nós temos um mandato Se a gente não entrar por dentro, a gente entrar por trás Nada aqui E tá limpo Eu vou checar lá em cima Checa lá atrás, ratings Certo Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Boa noite Boa noite Música Música Bloqueia, bloqueia Você é fodido que ela fez isso? É você mesmo, meu papado Ela é muito saudável É, Brianna, foi idiotice minha achar que o Tyler iria vir hoje. Por que você reuniu todo mundo aqui hoje, Bárbara? E por que dessa tanta preocupação com o Tyler? Eu esqueci de te contar um pequeno detalhe, Blake. As meninas me contaram que além de terminar com você, a Tandra namorou com o Tyler. Ela brincou com ele e por isso que eu preciso que ele esteja aqui. Não acredito. Além dessa Tandra ter terminado comigo, ela tinha que ter me pisado mais ainda. Então era verdade. Você namorou com o Tyler esse tempo. Não era eu, Blake. Você sabe. Ela fez de tudo pra destruir a minha vida e isso incluía você. E o Tyler também? Não. Mas eu preciso esclarecer tudo pra ele, Blake. Ele deve ter ficado todo bobo, né? Em te namorar finalmente, te tocar, te beijar... Não era eu, Blake. Eu sei, Bárbara. Acho que é o Tyler, Babi. Ele veio. Oi, Brianna. Que bom te ver. Tyler, obrigada por ter vindo. Eu pensei que você não ia... O que é isso, Bárbara? O que o Blake tá fazendo aqui? Eu não tô acreditando nisso. Você me chama aqui pra ver? É? Você falou pra ele, Bárbara, o que você disse pra mim? O Blake é só uma paixão. Eu amo mesmo é você, Tyler. Tyler, por favor, me escuta. Escutar o que, Bárbara? Que eu sou entediante? Tyler, por favor, eu preciso conversar com você. Não, chega. Eu vou embora. Ai, Tyler, para de showzinho. Ouve pelo menos o que ela tem pra dizer. Você não vai acreditar. Mas não vou mesmo. Eu não sei nem por onde eu começo, mas vamos lá. O que eu tenho pra contar pra vocês? Palavra nenhuma consegue explicar o que eu preciso. Que todos vocês saibam. Todos vocês notaram meu comportamento, que eu agi de forma estranha. Mas alguns aqui sabem o motivo. Alguns de vocês já sabem e acreditam em mim porque são meus amigos. Mas nunca viram. Eu reuni aqui hoje todas as pessoas que de alguma forma foram afetadas por isso. Menos você, Pepe. É porque eu gosto de tu. Obrigada, gata. Mas quem não gosta de mim? Recentemente, eu descobri que eu posso mostrar. E com certeza vai ser mais fácil. Principalmente você, Tyler. Só assim você vai acreditar em mim. Não é segredo pra ninguém que eu tive problemas de autoestima. Por causa disso, você se torna um alvo fácil daqueles que se alimentam da sua fraqueza. Minha família sabia da minha tristeza. E foi aí que eles resolveram agir. Essa é a parte mais chocante pra vocês. Sim. Eu sou de uma família de bruxas. E minha avó lançou um feitiço em mim. Por isso eu mudei do dia pra noite. E não foi só a beleza. Eu comecei a ser mais feliz em todas as áreas da minha vida. Mas no mundo dos macóis, ou bruxas, toda magia tem um preço. E minha família começou a ficar preocupada com que preço que eu iria pagar. Minha avó até tentou interceder por mim, mas... A Amira, a grande anciã das bruxas da nossa região, estava decidida em me punir. Ela e sua aliada, Tandra, tem algo pessoal quanto a nossa família. Por causa disso, me prenderam em outra dimensão e tomaram posse do meu corpo. É aí que eu queria chegar. Nesse tempo em que vocês notaram a diferença no meu comportamento, na verdade era Tandra, que estava controlando a minha vida. E disse que eu só sairia de lá quando encontrasse a minha força. Ela fez as piores coisas. Ela te manipulou, Tyler. Eu nunca teria brincado com você desse jeito. Nem com você, Brianna. E como você já sabe, foi ela também que terminou com você, Blake. Ela estava decidida em pôr um fim de tudo o que é bom na minha vida. E fazer exatamente tudo o que eu não faria. Ela também te manipulou, Mia. E tentou magoar uma das pessoas mais importantes pra mim. Você, Spanky Kiani. Eu estava desesperada. Eu sabia que ela estava estragando a minha vida. Mas minha avó conseguiu me ajudar. Minha avó me contou que eu não precisava ter pago preço nenhum. A Amira estava se vingando de nós. Eu tentei avisar você de todas as maneiras. Obrigada por acreditar em mim, Blake. Minha avó me treinou e tentou me ajudar a encontrar esse meu poder enquanto eu estava presa. Mas o que realmente me tirou de lá foram vocês, Spanky Kiani. A nossa amizade que despertou essa vontade, essa chama dentro de mim. E foi assim que eu consegui voltar. Espero que agora fique mais claro, Tyler. O que foi isso que aconteceu agora? Bruxa Bárbara? Não era você? Como assim? Eu não estou conseguindo entender... Não era eu. Eu nunca faria isso com você, Tyler. Vocês viram as mesmas coisas que eu acabei de ver? Pera, passou um filme na minha cabeça. Estou mais chocada do que um pintinho. Eu achava que isso era a historinha de vocês, então é tudo verdade, Bárbara. Isso existe. Bruxa. Então por isso que você se aproximou de mim naquela época. Quer dizer, aquela tandra. Por isso que não fazia o menor sentido. Ou se querer ser minha amiga. E eu emprestei roupas pra ela. Louboutins, Chanel... É que, Annie, lavar com sal grosso vai ser útil agora. É por isso que eu estava achando tudo muito estranho. Suas atitudes, seu jeito, seu modo de falar, vestir... Parecia outra pessoa. E era outra pessoa. Ai, que tudo, Bárbara. Então você, tipo... Pode voar, enfeitiçar os outros, Manda fazer o que você quiser. Não, Amber. Eu não sei direito quais os limites do meu poder. Mas a minha avó me disse que eu não posso ficar tirando proveito dos outros com isso. Que eu devo usar apenas pro bem. É perfeito. Você deveria usar pra sua carreira, Bárbara. Você ia ficar famosa no mundo inteiro com seus poderes. Não, Amber. Vocês não podem contar pra ninguém sobre isso. Ninguém mesmo. Eu confio em todos vocês que isso morra aqui. Me prometam. Tá. Promete pra mim que você não vai ficar. Vai lá, que iludida, Alice. Tá, Bárbara, eu prometo. É a mesma coisa que dar um baseado na mão do Bob Marley e pedir pra ele não fumar. Obrigada. Vamos ter que ficar de olho nela, Kianni. Espero que tenha ficado claro pra todos. Sim, Bárbara, mas... Muito difícil digerir tudo isso. Essa história toda é de... Ué, acabou a luz? Não, na cidade ainda tem. Bem, que não pagou a conta não é. Só esse vaso aí na tua mesa já paga a minha faculdade. Se bobear dos meus netos. Ai, eu odeio o escuro. Eu vou ver lá fora, se é um disjuntor. Essa coisa estranha, mas não teve nenhuma explosão. Ai, minha peça nos pertença. Essa tua casa é sinistra, Brianna. Ué, a porta tá trancada. Você trancou quando entrou, Tyler? Será que é assalto? A Cristalina... Ih, não viaja. A Cristalina tá presa, Mia. Gente, se pedir o celular, dá o de vocês, por favor. Porque o meu dividir em 24 vezes, tô pagando ainda. Ai, eu vou... Eu vou me enxergar. Não é nada. Calma, Pumpkin. Eu vou lá em cima ver se tem alguém. Você fica aqui com ela, Tyler. Não, deixa que eu vou e você fica. Não, eu já falei que eu vou. Eu fiz Muay Thai. Eu vou poder me defender. Ai, é grandes coisas. Você vai fazer o quê? Dar voadora num cara armado? Ai, e você vai fazer o quê, ó, Chuck Norris? Vai desarmar o cara na mão? Vocês querem que eu vá, ó, Ciderela e Branca de Neve? Até vocês decidirem quem vai bancar o Vingador, já levaram todas as calcinhas da Brianna lá em cima. Eu vou. Blake, não. Protege eles aí, Bárbara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tem alguém aí? O quê? É sério que vai ficar dez pessoas aqui embaixo esperando pra ver se o garoto vai morrer ou não? Eu, hein? Manda de frouxo. Eu que deveria ter ido. Eu tenho poderes. O que eu tenho na cabeça, Titica? Ai, minha nossa. Depois eu que sou a Marica, né? Ai! O que é isso, porca? Sai, horrorosa. Viana, chama a polícia. Tá. O celular tá sem sinal. O que é de vocês? O meu não tem. Nem o meu. O meu também não. Nem o meu. Ai, ufa. Você tá aí, Blake? Que susto. Tava tudo tão quieto. Não tem nada aqui em cima? Blake? Blake? Não. Não tem ninguém aqui em cima, Barbara. Vamos nascer? Ai, que susto. Não faz mais isso, Blake. Pera que eu sou pra fechar a janela que eu deixei aberta. Ué, mas por que você abriu a janela? Blake? Onde você foi? Blake, não me assusta. Eu já tô apertada pra ir no banheiro. Sabe que eu não gosto de susto. Blake, eu sei que você tá aí. Para de... Olha aí, eu falei pra não me assustar, Blake. Mulher, tem mania de chutar bem no saco. Isso é bem feito pra você aprender. Ai, tô passando mal. Me desculpa, é involuntário. Se a gente não tiver filho, é culpa sua. Ai, tá escorrendo. Blake, eu acho que eu me caguei. Eu tô falando sério. Eu caguei na calça por causa do susto. Ah, e aí vem eles, graças a Deus. E aí, não tinha nada lá em cima, Bárbara? Ué, Bárbara, você tá usando a minha saia? Ai, é que eu vi lá em cima, Brianna, e achei tão bonitinha. Daí eu peguei, e peguei uma... É... Eu peguei uma calcinha também, se você não se importar. Não, não tem problema nenhum. Se você abrir a boca, Blake, eu sou do teu saco de novo. Ai, aleluia, seja louvado. Meu cu tava tão trancado que se eu morresse, minha alma ficava entalada. A comida está uma delícia, amor. Está uma delícia, filho. Foi a Bárbara que me ajudou. Olha, cabritinha prendada. Eu só descasquei a batata, mãe. Olha, batata. A Bárbara merece essa janta. Hoje é a festa de formatura dela. Deve estar orgulhosa dela, filha. Orgulhosa é pouco, mamãe. Nossa cabritinha na faculdade. Eu não. Vou vender minha arte na praia. Então tá, vou ser o primeiro a comprar. Vou pegar a sobremessa. O que você está lendo, Bárbara? As crônicas de fogo e gelo. Eu já tô quase no final. Peraí, vovó. Preciso falar com você novamente. Vovó, você não precisa pedir pra falar comigo. Fala a hora que você quiser. Eu sei que adolescentes gostam de sua privacidade. Bárbara, a mãe de Summer veio me procurar. A Lena. É sobre a Summer estar planejando vingança contra a Mia? Ela quer revelar as maldades da Mia pra todo o colégio. Tá certo que a Mia até merece, vovó. Mas isso faz da Summer tão ruim quanto a Mia. Não é sobre isso que quero falar com você. Receio que sua vida possa estar em perigo, Bárbara. É a Tandra e a Amira que estão planejando alguma coisa, não é? É algo muito além desse preço, né, vovó? Elas tentaram alguma coisa, Bárbara? Não, vovó. Uma amiga da Mia que andou com a Summer me contou. Bárbara, me ouça bem. Eu não permitirei que nada aconteça com você. Nada. Você me ouviu? Estamos andando no escuro. Relaxa. Eu sei me defender também. Você precisava ver no resgate da Mia. Eu lutei. Eu aprendi com a melhor. Você. Eu não preciso de... Ora, a Mia e a Tandra não são Cristalina e Armando. Elas são o perigo real. Entenda. Você não tem chance nenhuma. Em último caso, terei que conjurar o Protectum. Protectum? O que é isso, vovó? É um feitiço proibido. Com ele, você pode voltar alguns minutos no tempo. Evitando alguma coisa ruim. Um feitiço de manipulação temporal. Mas se um feitiço de beleza já custou tão alto, vovó, fica presa? Um feitiço desse deve ser um preço muito alto. Qual a punição pra um feitiço desse, vovó? A vida de quem executa. Ah, o quê? Você nunca vai fazer isso, vovó. Você me ouviu? Nunca! Em hipótese nenhuma você vai usar isso, entendeu? Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Vá se divertir e não se preocupe. Sempre estou de olho em você. Como? Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. Fique calma, minha neta, e vá se arrumar pra sua grande noite. É o tipo criminal, é o que vai Despacito, quero respirar teu cuelho despacito Minha raça preferia coisas além do que eu venho Comida de graça, sempre a mais gostosa Despacito, quero despedirte a risos despacito Firmou as paredes do teu labirinto É hoje, Eva, que a merda bate no ventilador Já tá tudo no esquema, Summer É hoje que a máscara cai E a Dia, arregou? Provavelmente, ela não tá falando mais comigo Não aguentou a pressão Eu sempre soube daquela ali Parece que a sua hamster asiática fugiu pra toca Ela tá de rabo preso, na mão da Mia Eu nunca esperava isso da Dia Uma facada nas costas Eu sempre tive um pezinho atrás com ela Só não sabia se ela ia amarelar mesmo Mas eu não sou a caça, eu sou o caçador Eu já sabia disso Por isso, planejei as coisas só com você A águia respeita o gavião Aposto que a Mia vai ganhar a rainha do baile Ela vai comprar os votos Melhor ainda É bom que nosso showzinho fica um pouquinho mais dramático Já estou no esquema com o garoto do telão Que bom que você abriu o olho, Eva Tava na hora É hoje que vão ver a cara feia dela por trás daquela máscara Cortando o chocalho da cobra Essa noite é de vocês Classe de 2017 E nada melhor que terminar o ano Embalando naquele romance juvenil Ai meu tempo de novinha Pegava geral Pegava quem, múmia? O faraó? Nesse clima de romance Eu tenho o prazer de convidar ao palco Com vocês Irmãos Cruz Boa noite, Priston High Eu sou o Steven E é uma honra estar aqui com vocês E aí, Priston High Boa noite Eu sou o Moroni E aí, galera Eu sou o David E nós somos os Irmãos Cruz E aí, Priston High E aí, Priston High I turn a different corner I was hiding I keep on trying I was running out of time I've been hiding Love won't find me Tchau 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 Esse final de semana é a minha festa de formatura E eu vou te dar um ultimato, Sebastian Se você aparecer, eu sei que você me escolheu Se não aparecer, escolheu a Hannah Eu escolho você, Brianna Sebastião Eu quero que você saiba, Brianna Que a minha vida não é fácil Eu tô perdido, já chorei muito Eu vivo sufocado com as responsabilidades que eu não dou conta Eu sou um cara problema, eu não quero te prejudicar Eu sei que você quer dividir esse peso Mas pode ser muito pesado pra você Eu não sei se você tá preparada Mas eu sei que eu não tô preparado pra te perder Eu escolho você, eu amo você E se eu deixar você escapar, Brianna Vai ser mais uma desaventura pra minha vida bagunçada Quando a gente gosta de alguém O difícil fica mais fácil O não deixa de ser tão amargo Os tropeços não doem mais tanto Problemas que antes tão grandes Viram detalhes Porque no final de um dia difícil Você vê o rosto da pessoa amada Você não é e nunca vai ser meu problema, Sebastião Você é meu Nirvana, minha solução Sou ou não sou o cara mais sortudo do mundo? Ai, chega, fiquei até bamba Eu te amo, Sebastião Eu também te amo, Brianna Obrigada, Irmãos Cruz, pela adorável música Quem quiser acessar o canal deles é Irmãos Cruz Agora iremos anunciar o Rei Rainha do Baile E logo após a coroação Teremos um vídeo de homenagem de encerramento do ano letivo Homenagem aos alunos Pra vocês aí E a Rainha do Baile por voto popular é Siriguela Parabéns, Siriguela, Siriricanta A Rainha do Baile da Turma de 2017 Siriguela? Que? Foi você, não é minha? As meninas da contagem me disseram que você ia ganhar Você ficou mais popular por causa do sequestro Eu tava devendo essa pra ela Você ganhou, Siriguela, Rainha da Formatula Vou te dar um pastel de flanco Me deixa em paz Mais uma Rainha não pode ficar sem seu rei E o Rei do Baile de 2017 é Jeremy Appletown Parabéns, Jeremy Agora, Eva Vão colocar o vídeo Vamos Parabéns, Siriguela, Jerry Eis a Rainha da Formatula de 2017 E aí, Miguel Bora fechar? Uma salva de palmas Eva, tô longa E aí Tá afim de ver minhas tetas lá no banheiro? O quê? Claro Então vamos É agora, Mia Hotlock Vai Foi Queremos agora um especial de final de ano Um agradecimento das pessoas ajudadas por vocês Pelas atividades voluntárias Bem-vindos A Mia Hotlock It's Over Party Pensou que o karma não bateria na sua porta, Mia? Knock, knock Quem tá aí? O que é isso? A podre verdade sobre Mia Mia Hotlock enganou direitinho todas vocês Não acreditam em mim? Não acreditam em mim? Hum... Que pena Mas eu não culpo vocês Ela é meticulosa Ardilosa Faz planos com o próprio diabo Você é toda minha, minha gostosa Ai, para Minha mãe quer que eu vire freira Não posso pecar Ai Você tirou meu bebê, Armando Ela tem um caso com o professor Armando Professor não Traficante, Armando O próprio sequestrador Você forjou o sequestro pra ficar famosa Por quê? O pacto não deu certo? Não Eu não quero trabalhar no frio nessa maratona Eu posso forjar os recibos Minha mãe trouxe o dinheiro e dissemos que arrecadamos Que sorte aí vamos nós Forjou a maratona diretora Lourdes Que absurdo Por trás dessa máscara de pele de veludo Tem escamas de cobra Que absurdo Forjou a maratona? Precisa ser expulsa A única coisa verde que já chegou perto da Lucy É o cabelo dela mesmo Já que aquela gorda nunca viu uma salada Já que a Ashley sacrifica a galinha nos rituais dela Ela já podia se sacrificar A Tang recheia os pastéis de frango dela com carne de cachorro A Brianna tem sorte de ser bonita Porque no lugar de cérebro Ela tem um álbum da Britney Spears O Pepe faz a chuva com um garrafão É a bicha mais abichalhada que eu já vi Eu só ando com a Tia porque perto da burrice dela Eu pareço um Einstein de peruca loira Bárbara faz alguma coisa Pode deixar, Punk Não, Bárbara, não faça nada Eu preciso passar por isso Tem certeza, Mia? Não, Bárbara, não faça nada Tô acreditando, Mia? Mága, tá vindo nessa manhã bem, você sim? Olha só! Sai daí, Maldia! O que você fez? Vai queimar no inferno! Maldia! Só lemelenta, pilanha e a palinha! Só que você é Maldia, você tem que ir com ela! Maldia! Eu vou posturar seu nome na boca do sapo! Você nunca me enganou, Mia! Acabou, Mia! Vá pra casa fazer suas malas rosas e peluciadas e vá pro inferno! Ai, quase esqueci! Boa formatura! Preciso me aposentar! Chega! Acabou! Vamos continuar a festa normalmente! Muito bem, gente! Tchau, tchau. 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 Tá tudo bem? Blake? Eu vi o jeito que o Tyler te olha, Bárbara. E você sempre olhar de volta pra ele, né? Você não me engana. Blake, por que isso agora? Você tá me enganando? O que ele diz é verdade, eu sou só paixãozinha. Você ama mesmo é o Tyler. Eu pensei que a gente já tinha conversado sobre isso, Blake. Por que você tá estragando esse momento com isso agora? Acabou, Bárbara. A mim você não engana mais. Eu vou embora. Deu. O quê? Blake, volta aqui! Você tá louco? O que aconteceu, papi? Nada, Pumpkin. Eu já volto. Blake, por favor! Blake, por favor! Fala comigo! Cadê você? Blake! Blake! Tic-tac, acabou o seu tempo. Cadê o Blake, Tandra? Se você fizer alguma coisa com o Blake, eu te mato. Você me ouviu, Tandra? Nossa, que medo. Pelo jeito ele cansou de você. E quem não cansaria? Quer saber onde ele está? Venha comigo que eu te mostro. Eu juro que você vai se arrepender se você tocar num fio de cabelo dele. Ah! Socorro de azuis! Ah, que caceta é essa? Caraca, viemos para onde? No Acre? Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Bem-vindas, escórias. Sintam-se em casa. Faz tempo que não recebemos visitas. Que indelicadeza minha. Que tal um presente de boas-vindas? Agora sim. Bem-vindas. O que vocês querem? Eu já paguei o preço, Tandra. Eu consegui sair de lá. E por que você trouxe minhas amigas para cá? Elas não têm nada a ver com isso. Cale-se! Pouco importa esse preço. Você nem precisava ter pago desde o início. Como assim? Sua avó não fez feitiço de beleza nenhum. Sua aparência não foi mudada. Apenas seu cabelo. Arrumou seu cabelo e lhe deu um vestido. Você achou mesmo que isso era um feitiço de beleza? Um feitiço real de beleza? Transfigura uma pessoa em outra. Então eu não precisava ter pagado preço nenhum. Que garota mais ingênua. Então eu fiquei presa todo esse tempo sem motivo nenhum. Ah, se eu fosse bruxa e tivesse uma vassoura, já teria enfiado ela toda dentro do teu... Eu enxergo que sua avó já contou um pouco de nossa historinha para você. Então o que vocês querem mesmo é vingança. Quero que Cassandra também sinta na pele o que é perder alguém que ama tanto... Bingo! Você não é estúpida, Martínez. Talvez só burra. Minhas amigas não têm parte nisso. Se vocês querem resolver alguma coisa, resolvam comigo. Leve-as de volta. As regras são claras que não podemos machucar humanos. Obrigada por lembrar. Já tinha me esquecido. Eu tenho cara de quem cumprir regras. Eu não vou deixar que vocês machuquem as minhas irmãs. Pumpkin, sai daí! Vocês vão ter que me matar para machucar a Babi. Ouviram? Eu seja por isso. Pumpkin! Pumpkin! Não, Pumpkin. Não. Pumpkin! Pumpkin! Não, Pumpkin! Pumpkin, Rani! Cachorrona! Não fecha esse olho! Pumpkin! Pumpkin, não! 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 Pumpkin! 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 E para o maldôос! Pumpkin! 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 Tem mais quente humour! Oh! Tem mais! Não tem mais! Tirem mais! 消 다iyoruz! Ala Mummy! Nããããã! Áãããã! Mati a Tândra! Morra! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.